Todo mundo toma um bracinho Aqui tem um mapstart que você sabe Esse é o local, joga a mão pra cima Não morreu, galera Vem no mapstart Mas isso é batalha do novo e também tem um mapstart Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no mapstart Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no mapstart 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 Quando eu comecei, não colabamos a gente dentro dessas batalhas Mas agradeço por hoje, a praça está lotada Vem no mapstart Vem no mapstart Por isso que agora é rima de vagabundo Até porque repito Rima de vagabundo Hoje a praça está cheia Você vai perder pra todo mundo Tranquilão Mas se você não sabe, amigo, o rap que é minha religião Sabe por que, moleque, sente gente E aonde tiver um ou dois, a fé do rap vai dar presente Pega minha religião Só que agora prova que você está na contramão Hoje você vai parar embaixo do meu pé Amém pra quem te amém e axé pra quem é de axé Mano, eu não falo sobre isso Eu falo sobre a cultura ter compromisso Cultura também é religião Porque eu não estou à toa Porque o rap é igual religião Veio pra salva das pessoas Por isso que agora é meu desempenho Você tem compromisso E eu também venho Até porque agora A sua rima em casa Meu compromisso hoje Marcelas vai logo pra casa Mas cadê minha resposta? Você só provou que você é um MC posta Tô vendo que você não tem a disciplina Já que é fé você perdeu aqui pro profeta da rima É instantâneo Por isso minha rima é forte que nem titânio Eu chuto você da terra para urânio E hoje eu vou abrir o cajado e rimbarcer no meio do crânio Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma Vamos lá, vamos lá Por ordem de quem finalizou Quem finalizou foi a minha direita o Pedro Quem acha que o Pedro levou Faz barulho Agora quem escolhe e acha que deu bom na parte Faz barulho Ok, ok, ok Agora parte 1 a 0 pela plateia Jurados preparados Votos em 3, 2, 1 Cinco votos para a parte Dini Chapola Acabou a brincadeirinha aqui Acabou a palhaçada Já tá girando a palma pra cima, cê tá vendo? Cê tá vendo mano? Tá girando a palma pra cima aqui Eu vou virar isso, tipo assim Cocu vai tá fortão, pô Joga mano É com o que? Não entende Dispare! Advocat está perdendo Ajitando ou catch Man cook Man venom Eh, drip Vocês saibam Evocat está perdendo Eu não perdi novamente e saí em 3, 2, 1, RIMA! Hoje eu tô pra provar que sua rima aqui não vale um centavo Quando eu pude ter ficado em primeiro, eu passo lá ter ficado em oitavo Só que pra mim não importa, parceiro, você apanha e se acostuma Hoje eu tô pra bater na sua cara, o rei do mob não é porra nenhuma Isso que eu já tô fazendo, como eu tô desenvolvendo Hoje eu tô te batendo aqui nessa praça e todo mundo tá vendo Você pode vá, por isso que agora seu parceiro você é esquisito O desacreditado vai tirar o favorito Mano, sério, pra mim isso é boba ovo Claro que minha rima não vale um centavo Se eu tô sobrando, eu tô dando doação de rimas para esse povo Oh, sério, mano, na verdade, agora o mano vai ter que te explicar O rei do mob não é porra nenhuma, pela isso, pelos dois troféus que eu acabei de ganhar Oh, mano, te batendo essa cara, sério, como é que você é ignorante Claro que você tá querendo cantar vantagem, você tá aqui, por sorte Deu o oitavo do ranking É, dar o mal não é verdade Por isso que eu falo que assim é o seu capim Você tá tentando me suprir, mas eu tô dando seguindo nessa porra Pra é a tristeza, essa de mim Oh, qual o problema de eu ter ficado em oitavo? Que repito, mano, sua rima não vale um centavo Mas calma aí, você até fez a rima Só que não foi verdadeiro Oh, é roubado, segue o ditado Que os últimos serão os primeiros Oh, não aqui Por isso que eu falo, mano, que a rima é louca É, você tá em oitavo, satinense, o piscaleiro Vou gravar oito para no meio da sua boca Oh, sério, mano Na verdade, por isso que eu falo para o meu parceiro Aqui no lobby é terra de palanceiro Então por isso vai para o oeste, meu parceiro Que que você tá falando, mano? Por isso que você é uma fusão Você falou de para o oeste, você não é o caboclo Por isso que agora, mano, vai sair para a organização Você falou de para oeste, o caboclo E tem de outro campeão Ele queria sair para filmar Mas só para limitar o desse que ele vê na televisão Caguejo, mano, na verdade, sério Que nada, só você apanha Você tá tentando rima para onde Mano, oeste caboclo Tentando passar drogadilho Caju e castanha É, eu tô vendo, mano Na verdade, por isso que você não levanta Caju e castanha Você se cascou, então a castanha Pala na sua garganta Lógico que não Por isso que agora eu vou improvisar Só que o importante, mano, é muito paciente Tô te machucando igualzinho É uma castanha do Pará Então, vou até prestar logo sua atenção Vamos por isso que aqui é o beat Hoje esse passarinho Eu sou campeão Só te resta o beat Você tá falando que o Bonaparte É uma castanha do Pará Só que eu vou te matar usando a capoeira Que não é esse beat Pode botar aí o Parada Oi, Parada É o meu solo da regula Aqui é o Pau Esse daqui que eu estouro Já que eu te bati Falei de capoeira É um chute na sua Para você é bom É bom besouro Bate palma aí Bate palma aí Tá em barulho Tá mortal Vai um celular Portadeiro Sem mais delongas Por ordem De quem terminou Foi a minha esquerda Bonaparte Quem acha que Bonaparte Levou esse rádio? Faz barulho Diferentemente Quem acredita que quem levou esse rádio Foi a minha direita O Pedro Faz barulho Pela platéria Bonaparte 1 a 0 Jornados preparados Fotos em 3 2 1 2 2 0 Mais pra gente Bidequist Calma aí Calma aí Não, não Eu gosto